E aí galera Estamos aqui com a 160 205 cilindrado O motorzão está aqui Onde o motorzão está aqui Aqui no autogiro 190 standard Teve um viado Que veio aqui e escreveu aqui no pistão 190 standard Sendo que o pistão é 190 Está escrito lá STD Aí eu acho engraçadinho Tentando aprender a escrever com a nossa Retífica aqui As cava feita Cavando a monstra Top de verdade Motinha na gasolina Tá galera Certo Comando aqui Comando Dos mil Comando 6.4 6.2 de levante Um dos comandinhos mais vendidos No Brasil Comandinho da 160 autogiro Um leve cruzamento Pode ver O filé do boi Comandinho Top Quem quiser comprar está aqui embaixo no link Vamos passar uma colinha aqui na junta Certo E Cabeçote A gente não prepara cabeçote aqui De injetada Porque olha o tamanho desses dutos já Então a gente não faz cabeçote Para essa configuração Só se fosse montar um Um 280 290 cilindrada Tá Então tá aqui A gente vai Fechar aqui E já volta aqui Para dar uma ligada aí Para vocês verem O trem Certo Daqui a pouco a gente volta Aí galera Motorzinho da 160 Já na bancada Certo Ó Coletor Aberto Ó Filé Cabeçote Refurado Para o coletor Tá Certinho aí Bonitinho Zero bala TBI de CB300 Esqueci de avisar aí Que vai colocar um TBI de CB300 Botinha vai ser gasolina Tá Não vai andar no álcool TBI entorneado Ó Bonito Zero bala TBI 300 Gasolina Coletor 160 Aí Filé Do boi Galera Agora a gente vai jogar aqui no quadro E vai funcionar E dar aquela volta A minha GoPro Chegou galera GoProzinha aí Hero 7 Mas ainda estou sem o microfone Mas a gente já vai dar uma voltinha com ela Na GoPro Que todo mundo tá querendo Dar uma voltinha na rua Ora as motos A gente vai testar tudo na rua Galera É isso aí Beleza Vamos jogar esse motor aqui E pau nela Aí galera 160 Do mesmo sentido De nada aí Pistão 64 e meio É Comando Alto giro Gira pra arrebentar Que vocês aí Vem a prova disso Mostra o que vem aqui Ó Tá fechou a lateral Né Fechou a lateral Deixa eu Deixa eu abrir Deixa eu mostrar pra galera Deixa eu mostrar pra galera Deixa eu mostrar o que É grala Deixa eu sair do que vem aqui Fazendo ver Que bagulho aqui Teve que fazer uma adaptação Tá galera Pra pôr o TBI Gasolina aqui Tá bom Vou mostrar pra vocês aqui agora Ao vivo No modelo Vixe marido Vai baixar o negócio Aqui ó Deixa eu abrir essa Aqui ó Vou mostrar a minha estérica Aqui A minha estérica A minha estérica Isso aí Depois é isso Depois é na boca Isso então Que se treme é Rapaz Mostra o TBI Gasolina aí A moto é gasolina Tá Dez e meio De taxa Ó Tive que adaptar aqui galera A entrada aqui Do sensor aqui Ah esqueci o nome Do sensor aqui Agora Tive que adaptar o bico Tive que adaptar aqui O sensor de marcha lenta Tive que adaptar o bico Certo E a gente teve que inverter Os fios lá embaixo Do TPS Certo TBI gasolina Adaptado coletor Ó Furado cabeçote Pra deslocar aqui Pra ficar certinho ali O O coletor Certo O moto é na gasolina O moto não vai andar no alto Tá galera Somente gasolina Relação 38 15 Pro cara andar aí Legal Vida a cidade Vamos ao que interessa A primeira moto Tá piscando Tá gravando Tá ouvindo Vamos lá E Ó Não tirei Todas as motos Antiguinha De ligar Tá fria A moto Vamos lá Tá A injeção A injeção Da nossa pista Como o chupo Inerdido É normal Para o tapisco Antal Porto original Vamos dar aquele rolê com a GoPro Sobe No capacete Já tá gravando Tenta Tá Vamos aí Olha 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 Amor Um Conseiva No Só Vamos lá Não, não vai lá, não vai lá. Não dá? Agora tem GoPro pra gravar aqui, GoPro filé Mano, eu tava com o GoPro filé doido Eita lasqueta, vamos passar aqui no pulzão Meu Deus, esse é o bônus fechado Meu Deus, esse é o bônus fechado Meu Deus, que louco, que louco Você tá maluco, vamos passar o celular vermelho aqui Rapidinho, contorninho aqui, tá chovendo, bicho Ó, ó galera, ó, ó Ó o bônus fechado Eita lasqueta E o bônus fechado, mano Da hora o bagulho, mano 38,15 de relação, mano, a moto ficou uma faca Você tá doido Eita lasqueta Eita lasqueta Eita lasqueta Bora passar o pilé Galera, o bagulho ficou pilé do pôr Ó Eita lasqueta Eita lasqueta Eita lasqueta Valeu, deixa o like e é nóis V acre Eita lasqueta Música 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 Música